canalização recebida no dia 25 do 2 de 2019 essa canalização foi recebida durante uma regressão por isso ela está fragmentada em pedaços para manter o sigilo profissional então vocês irão escutar a partir do momento em que os seres direcionaram sua mensagem a todos os habitantes do planeta falando de forma coletiva sobre a nossa existência escute agora essa mensagem que auxilia no movimento do despertar coletivo pedindo que você fortaleça sua identidade e reconecte com a sua verdadeira luz espiritual limpando para que ela seja a mais pura possível para que você abra dentro do seu coração um espaço para Deus um espaço para essa energia invisível acreditando deixando ela viva para que esse invisível que possui a fonte de luz possa te guiar em momentos de escuridão ou solidão para que você se conecte e relembra e relembra que ambos os mundos estão no mundo só e que você apenas fez uma passagem para esse mundo com matérias diferentes do mundo espiritual mas que precisa estar onde está e viver o que precisa viver para amadurecer os teus sentidos as tuas emoções e ter uma maior compreensão dos teus talentos e ter uma compreensão ampliando crescendo evoluindo através das dificuldades buscando novas ferramentas se abrindo mais para o desenvolvimento artístico de si mesmo compreendendo nessa encarnação que a arte se manifesta em todos os setores e que para aquelas pessoas que ainda não usufruem dessa ferramenta ela também está à disposição mas que ela precisa ser praticada e regada para que ela possa se ampliar que cada talento e virtude deve ser respeitado por si mesmo para que ele possa através da tua frequência da tua dedicação do teu olhar da tua disposição em manter ele girando girando ele conseguir encontrar espaço para se manifestar no local no lugar aonde essa energia for mais apropriada mas para uma arte frequência talento missão manifestação conseguir interagir se desenvolver nessa terra é necessário que vocês seres encarnados num corpo físico entendam que para uma missão talento é preciso que haja dedicação e haja pensamento disposição para que o trabalho se desenvolva é preciso estar ciente ciente dele precisa viver ele em todos os sentidos pois ele começa a renascer a se criar a cada respirar e a cada momento que cada ser humano encarnado nessa terra ignora ou deixa de perceber a sua felicidade que está ligada a sua essência o seu talento como as flores como tudo que é vivo nessa existência pode-se morrer ou perder a cor e a energia do crescimento se não for cuidado e olhado todas as vezes ao dia pois sonhos ideias também são vidas e precisam ser mantidas em vibração pelo encarnado para que os pensamentos que projeta possam lidar continuidade e quanto mais forte essa ligação vai se formando em pensamento emoção e dedicação na ação mais fácil fica para que vocês que também são seres espirituais possam criar esse sonho em algo material através da ação e do trabalho pois tudo na frequência e esfera que se encontram no momento precisa da movimentação do espírito encarnado mesmo com a ajuda espiritual em constante vigília dos seus filhos encarnados é necessário que esses filhos irmãos tenham a consciência que eles que estão nesse plano encarnado e que para se abrir uma porta é necessário que tenha uma mão e essa mão abra nesse plano físico não podemos fazer tudo por vocês podemos intuí-los em pensamento em frequência mas o futuro e a criação está nas mãos de cada um e muitas coisas positivas benéficas podem prosperar no planeta onde vivem e na vida individual de cada um também independente de como o planeta estiver pois são criadores únicos de um próprio universo que se mantém vivo paralelamente ao universo onde estão a imaginação é uma fonte inesgotável de criação mas sem um movimento de ação nada se cria de forma sólida contínua tenham consciência do presente que se encontram das ações do que cultivam do que realmente fazem para que a vida e o sonho possa se manifestar quando falamos sobre o movimento terreno do despertar coletivo é estar realmente acordado primeiro individualmente para a sua verdadeira missão e criação no plano material terra onde estão primeiro precisam estar acordados na própria existência não permitindo que a vida os leve mas fazendo por si mesmo que as oportunidades cheguem construindo e trabalhando constantemente não se apegando às adversidades os desencontros que vão reacionando por outros encarnados que estão adormecidos e que podem por suas imaturidades fechar portas para vocês mas isso não significa que seja Deus ou a luz maior fechando as portas simplesmente são seres que estão encarnados na mesma terra que vocês que não estão no movimento despertar que estão adormecidos que preferem intuir-se pela escuridão e atrapalhar o processo individual de muitos que estão encarnados na terra mas quem acredita e quer estar aberto à verdadeira luz e essência não deve sucumbir aos nãos as portas que se fecham as desavenças e brigas que poderão ocorrer no processo para que vocês encontrem a verdadeira felicidade e luz que todo o processo reencarnatório tenha a finalidade que cada espírito encarnado encontre a felicidade e faça uma história feliz que inspire outros seres que também estão nesse mesmo processo nessa terra que a terra tem como propósito ainda a reencarnação às cegas para que possa fluir o instinto espiritual de se reconhecer como deus e luz e haver um crescimento e independência no projeto maior reencarnatório de um todo de outras esferas sem dependências sem amarras há outros espíritos que possam também estar mais evoluído mas o nome correto não é evolução a nós que aqui dirigimos a vocês a palavra o que nos faz diferente ao conhecimento é a compreensão de nós mesmos como almas estamos onde estamos por nos reconhecermos como luz deus e livres por não nos apoiar uns em outros e termos feitos as escolhas em terra ativando o que vocês chamam de cristo interior luz crística mas que na verdade vocês são um projeto um protótico do que vibra na esfera espiritual o seu eu espírito o seu eu eterno de luz que já está pronto e apenas precisa do desenvolvimento da essência para que entre nesse protótipo e por isso precisa de inúmeras experiências reencarnatórias não só no projeto terra como avançar em outras esferas que também tem os seus desafios dificuldades e bloqueios sempre que se troca de planeta espírito iniciante em um planeta novo que lida lida com novas experiências lembranças e bloqueios de outras existências que se misturam que se moldam em imagem e visão ao mundo que estão ao planeta aqui que reencarnaram para que consigam visualizar uma parcela da experiência algumas imagens alguns elementos algumas construções que podem não ter no planeta atual podem ser modificadas pois o material cerebral do corpo encarnado não possui a imagem há uma densidade muito grande no planeta cristão que limita as comunicações com seres planetários e outros habitats é muito mais fácil a comunicação com seres inferiores ou seres que estão vibrando na mesma energia seres que desencarnaram e que já estiveram há pouco tempo no planeta que se encontram então é necessário muita confiança no processo terreno e algo que aconselhamos é que consiga desenvolver todos os instintos para que aquilo que não consegue enxergar claramente ainda possa ser guiado por sentimentos emoções sensações corpóreas desejos internos vibrem na energia do amor na aceitação dos seus próprios seres quem são para que entendam para que consigam entender o projeto reencarnatório da terra cada um tem uma missão individual mas que se liga ao coletivo pois tudo que é construído ligado ao altruísmo a ligação com o Deus a palavra Deus é muito mais ampla do que é dito dos livros ou conceito que vocês têm planetário Deus é muito maior e não é único não é uno é amplo e é individual ao mesmo tempo com cada ser aqui vocês são limitados dentro desse protótipo do que realmente são mas precisam dar vida a essa parte para que ela se desenvolva em sua total beleza trabalhem no que realmente amam e acreditem não desperdicem a reencarnação por ilusões não desperdicem a reencarnação pelos outros ninguém que habita o planeta terra está inteiro e por isso não tem e não deve ter o poder sobre quem são pois dificilmente reconhecerão a sua verdadeira essência do outro e até de si mesmo aonde estão partes de vocês no contexto de uma família que tem partículas espirituais mas reencontrar esse grupo é uma missão difícil pois é necessário que não só vocês como todos os membros estejam sintonizados na mesma frequência ideal moralidade sem se desviar sendo que muitos foram separados por condutas e frequência por se perder nas ilusões o verdadeiro caminho sem se cegar é o caminho dedicado ao amor estejam perto de quem amam não confundam amor com admiração e com outros rótulos terrenos amar é algo sublime algo do espírito superior amem acreditem nos sentimentos nos instintos não há nada de errado em afastamentos separações de grupos que não contribuem a sua essência não permitam que o outro não desperto ou escurecido com energias terrenas inferiores os levem para caminhos dolorosos torturosos os desviando através de vícios desejos e manifestações inferiores não se percam pelos outros isso não é egoísmo isso é auto amor isso é reconhecer o deus interior sendo deuses na terra idealizando o que tem de melhor e de auto amor conseguindo perceber o que é negativo o que é nocivo o que destrói o que machuca sentimentos que machucam que causam que causam dor a vocês afastem-se não sejam suicidas nesse sentido de estarem no ambiente de estarem com pessoas que os matam em vários sentidos sonhos desejos isso também é suicídio o suicídio que é só dito como matar a matéria é só uma parte do todo muitas vezes espíritos encarnados estão se matando ou permitindo serem machucados por estarem em lugares trancados sufocados por autodestruição de amigos famílias instituições unidades que os prejudiquem é possível estar nesses lugares sem se machucar sim mas só quando se conquista uma sublimação como seres que já estiveram no plano terreno Jesus Jesus e outros não apenas Jesus houve outros houve energias femininas que também sublimaram todos os aspectos humanos e que não se deixavam contaminar pelo ambiente mas isso só acontece num grande processo de ascensão e despertar então cuidem-se compreendendo as limitações para que a flor de lótus se abra e possam atingir todos os potenciais não humanos espirituais que são capazes de atingirem em cordões que conectam a vocês mesmos que são luz que são a semelhança do que chamam de Deus somos todos um em cada lugar em cada ambiente lutando individualmente por um processo de evolução quando se curam quando evoluem automaticamente ajudam a terra na harmonização uma alma curada uma alma que auto se ama harmoniza os aspectos de doenças não físicas doenças espirituais que mantém o ciclo de reencarnação por hoje nesse momento era o que estávamos com liberdade de expressar o que cabia a cada um a escutar e assim depois dessa escuta intuir e manifestar as mudanças necessárias para que possa haver as transformações necessárias para que essa reencarnação possa ser vencida com méritos e que possam prosperar em variados sentidos pois a criatividade e a abundância na terra é infinita é infinita o fracasso está em não agir em aceitar as limitações é uma possibilidade mas lembrem-se que essa possibilidade é sempre uma escolha do espírito e sempre houve uma outra possibilidade de sorrisos harmonia e vitória que não foi lutada durante o projeto reencarnatório que isso fique claro e consciente para que haja maior clareza entendimento sobre o quanto está havendo investimento sobre si mesmo o quanto investe sua energia sua própria vida a sua própria existência o quanto realmente crê em si mesmo e deseja ser feliz responsabilidade responsabilidade é individual e de cada um por mais que haja um amor inesgotável daqueles que zelam por cada um reencarnado há limites a responsabilidades a responsabilidades para que seja realmente verdadeiro despertar que não haja erros no processo de evolução e que possa estar em outros locais apenas aqueles que estão prontos a entrar nessas frequências para que não destruam todo um ecossistema para que não contaminem em pensamentos que sejam destrutivos a si mesmo para que não tragam tristeza depressão um dos grandes projetos da manifestação do despertar é guiá-los ao que é a verdadeira essência do amor do Deus individual o Deus que os liga o seu Deus o seu eu Deus para desbloquear outras fases existenciais assim nos fazemos presente assim esclarecemos assim informamos a quem quiser ouvir estiver pronto para escutar que essa palavra possa ser multiplicada divulgada e que quem escutar seja responsável pelo que está ouvindo agradecemos agradecemos a disponibilidade o portal de frequência aberto a ousadia de transmissão um desbloquear para que podermos falarmos pois para nos acessarmos é preciso crer em si na essência é preciso quebrar alguns paradigmas da ilusão e estar mais perto da verdade sejam o que vieram ser e o que vieram ser é bom e nunca os machucará que encontrem através do espelho de Deus divino a sua própria imagem assim nos despedimos até uma próxima oportunidade então agradecemos as manifestações do plano espiritual por cada palavra por cada mensagem que foi transmitida a nós nesse momento então recebendo nesse momento toda essa energia de luz e de paz vamos respirando fundo retornando retornando ao aqui agora